Quem vai fazer o assolo ali? Eu posso. Eu costumo jogar escuro rampa, tá ligado? Então vai a você então, BT. Vamo fazer o pistol das mina da B4? Vamo avançar dois ali, a gente escuta. Dois pro fundo. Dois pro fundo, dois meio e um B4. Pega o B4. Já vai passando aí, o Ita, pra direita. Ó, ele tocou a janela, pode ter alguma coisa rapidamente. Não fui, tá aberto? Deixa eu entrar. Ah, sei lá. Um E o Ita. Guardar, 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 guardar. Não, não, guardar, guardar. 3, 3B. Vem rapazada. Vamo chegando aí, né? 3B, 3B. Vc, guardar o Q. Vira a salve pra mim. Vem bomb. Um escuro. Um salve, um escuro. Vai ter que comer pelo sol, viu? É, vai ter que comer pelo sol. Senão vocês vão ficar tomando o som do wish aí, véi. É, vamo, vamo pro sol. Tem uma, BT. Vamo comer o sombra, eu acho, tá? Vamo comer o sombra. Guardar pro sombra. Calma, calma, clica. Só clica. Escolha aqui, tá aí. Caixinha, caixinha. Escolha, escolha, escolha. Tem, BT. 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 Vai querer forçar ou fazer aquinho? Ah, não é força, né? É força. Comprar a coach. Eu faço o scout de colete aqui. Eu posso dar essa W pra alguém no próximo round também. Ah, vamo forçar e ganhar ainda com essa coach, véi. Os caras não vai se virar não, véi. Não, quem quer, quem quer v4? Eu dropo. Eu posso bater meio de coach aqui também. Pega aí, ó. Me dá um eagle. Dropei eagle, véi. Tô com um smoke ali na B, não é isso? Vou ficar no escuro esse round, tá? Tem bom, boeta? Tem no scope só. Eu vou smokear a B então, mano. Tá, eu vou botar a mira aqui de trás, véi. Se os caras com a mira, hein. Throwing smoke. Throwing flashbang. Escuro, escuro. Nada bem, mano. Voltei pra B, tá? Ó, cagando. Varanda, varanda, varanda. Abro meio, varanda. Abro meio, varanda. Não, abro meio. Tô varanda aí. Tô varanda aí. Aham. Ah, pelo amor de Deus. Não vi ninguém no round, véi. Vou pra ramp aqui, guess. Dá pra pegar 2 e 3 aí, véi. Varanda, varanda. Acho que não dá pra pegar pontinho, não. Acho que não dá pra pegar pontinho, não. Caralho, ninguém abriu pra mim, véi. Eu vei a câmera meio. V1 tá botando pra A, viu? Cara, skin. Skin é parado. Dois meio ainda parado. Só fica de boa, então vamos tentar pegar esse M4 aqui no round. Tá. A. Tirou no A. Vai dar, né? O BT. Ah, tinha mais um. Os dois vão me... Tirar umas armas aqui. E 4 no meio, rei. Tá bem na boca da janela aí, a Colt. Bombe has been planted. É isso aí, véi. Bate isso aí, pai. Ai, véi, valeu, bro. Sacanagem, hein? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá de boa, tá de boa. Pega a visão desse mapa aqui, ó, de CT, se a gente for bater meio, a gente, tipo assim, a gente tem que bater meio até o fim, tá ligado? Tipo, se os dois rounds eu fiquei lá meio trocando sozinho, tipo, a gente tem que tá lá no meio trocando tiro, tá ligado? Porque se o meio for dos caras, a gente o mama, véi. Dá pra startar esse mapa de 1-3-1, tá ligado? Isso. Tipo, mano, a gente fica batendo meio até o fim. Ou então até eu dar, mesmo caguinho. Dá pra eu ir. Dá pra startar de 2-3, deixar a APA depois, tá ligado? Que boa. Falou que tomou baranda de nisle, colocou meio, pronto e correria meio, véi. Acho que foi esse mesmo. Não vi ninguém. Não escutei nada aqui no meio, né? Não vi ninguém, mano. Vamos abrir aqui? Vamos, vamos. Deve estar pro corredor aí, véi. E você, filho? Relógio. Travada nele. Ele vai querer picar atrás dessa mola aí. Ficando atrás da mola. Varanda abrindo, varanda abrindo. Eu vou levar a mola, mola. Dois escuro. Virando um pouco de varanda, Guetta. Vai estar tirando bem no Hawking. Meio aí sozinho. Comeu, comeu escuro no Hawking. Tomou o HSP, tomou o HSP. Dois escuro, dois escuro. Dois escuro. Tem um cara com HS, BT. Bomba foi plantada. Eu quero pegar o HSP. Dois escuro. Dois escuro. Eu vou caducir. Mas nós vamos, mas eu vou pegar o HSP. voar normal né direto né você tem flash bt tem bt joga ali do default da então se a gente falar que tem muito meio você fica banhando por cima do meio pra mim tá ligado tá ligado eu abro e mata os caras não vi primeiro não tô no meio vou mirar a varanda aqui tá mirando tá mirando varenda aqui tá suave mano eles podem entrar agora tá suave também ele passa e tem smoke né ó pra meio a gás parada por meio passa passa né passa passa mas eu tô de mira aqui não come janela o que que é isso velho você não é agora eu vou furar depois eury e aí é é é é e e e Avançado. Cadê a da bluta? Tá, quadrado, quadrado. Tô pego. Ô, sério, que jogo quebrado, velho. Eu joguei a boca em cima da Molotov e não parou de queimar a Molotov, velho. Cuidado, eles vão vir atrás. Ah, sim. Não pegou, eu tirei ali que não podia também. Bad. Tá, a gente vai fazer assim, se liga, eu vou dropar a K. Eu vou dropar a K. Eu dropo o M4 também, alguém tá sem? Eu tô sem nada. Tá, pega no Wii. Me dá uma, Igor. Espera aí. Aquela coach de... Ah, aquela... Tá. Eu tenho um sub. Quero, 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 rápido, rápido. Não, tá certo, tá certo. Vamos dominar 3,5. Start 3,5 e 2B. 2B. Domina a B lá. Ueta, vai meio. Noi, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos dominar até a porta. Rola, Ueta. Alonga. Aham. Vamos calar a porta do sobrinho. Eu vou flechar pra trás. Achei tuas costas, esquerda. Eita, tá pra nós. Comando B, comando B. Ah, é HuntB. Mais um, mais um só, mais um. T6,3, guys. Tão ganhando uma sol aqui. Tão botando a mira do CT, velho. Eu imagino vocês aí. Pode ter sol, viu? Tem na Nuba tanto, eu acho. Cuidado, Nuba. Rampa 1, rampa 1. Tá feitando a mira de smoke aqui agora, guys. Calma. Ueta tem smoke pra rampa, relaxa. Primeiro no sol, calma. Eu acho que não tem sol, mano. Vou carro na poeta. Cuidado, né? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, é do Eta. Rampa, rampa. Não morreu. É rampa. Beleza, Uetinha. Você é uma pica, velho. Bora. Bora, bora. Eu errei no último rádio, certinho, essa é isso, velho. Linda, rei. Vambora. É, bora aí, velho. Só que aí, galera. Porra, no way. Foi mal, mas eu fiquei perdidinho pra flechar. De boa. Eu dei 90 no terceiro ainda. Cara, na primeira armada eles ganharam porque o jogo quebrou. Tem uma cara. Droga pro no way. 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 Ueta, vamo 2A, vamo 2A. Tá certo? Tá certo? Tá. Ueta, bota a mira lá no fundo, lá. Bota a mira no fundo, lá na boca. Eu vou marotando pra direita do A. Joga 2-1-2. Joga 2-1-2. Vou botar a mira na direita, ô. Bora, vou largar a peça, velho. Porque se eu abrir lá pra trás, eu morro, velho. Tá. Abrir lá na escada, lá atrás, é o último. Tá me dando couve que eu vou abrindo. Tá abrindo a cabeça dele, mano. Tô com o baranda pra travar a passagem. Aham, dá 3H de CT. Passa a janela, tá? Não passou, não passou. Não passou mais. Pode ajudar a ver. Eu tô com o flash pra rampa aí, mano. Se quiser ficar close. É, tem que ir lá pra tragar smoke. Tem escuro comigo? Tô contigo, cheguei. Tá, cuidado não aí. Tá. Pode passar meio, guys. Eu ia doeta, mano. É melhor. Não passou nenhum. Você tava pegando isso ou vai? Tô, tô de flash. Tá, tô de flash. Tá. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Mais uma escrocado. Vamos botar a mira na. Mais uma escrocado aí. Ai meu aqui, guys. B não entrou. Ai meu, cuidado do pé, tá? Pode entrar meio agora também. B é meu, B é meu, Lurker. Escuro, escuro, escuro. B é meu, B é meu. Escuro. B é meu escuro. B é meu escuro. B é meu. B é meu. Dois, dois, dois! Mais um, mais um tá no bom Tomou, tomou, tacado Deixa eu ver, deixa eu ver Vou comer esse louco CT Acho que ele comeu CT Pode, pode, pode Eu fico nervoso, eu fico nervoso Beleza, Uetinha! É nóis, carai Morria, eu podia ter matado dois Ueta, tu entendeu o que eu falei? Olha como é que eu matei os cara Cara, eu voltei e smokei a boca E voltei, tá ligado? Eu entendi, eu entendi essa foi ali Excelente, excelente, cara É isso, cara Cara, esse round eu boto pra gente fazer o seguinte Eles vão acelerar meio É, pode fazer forte pro meu que eu fico a solo BT, sai com a gente, depois você vai pro quadrado Fechou, fechou A B tá só? Não tenho poeira nenhuma Tô travando a B lá de boa Esse aqui vai tá longo aí Aham Não passa Não passa Coisa B aqui Varenda não passa, varenda não passa Não passa varenda? Calma Não passa, não passa Tô muito sozinho aqui Coisa B, mole B H e B Tô largando de novo, tá Ueta, tá sozinho Tá Eu tenho uma flecha Eu tenho uma flecha Eu tenho Eu tenho Tem outra, Binho Mano, prepara, buguei B, buguei, buguei B, buguei, buguei Ah, escuro Tô plantando, véi Save, save, save Cadê com ele sobra aí, galera? Que lerker aí, ó, BT? Ah Eu tô mirando o fundo, tá? O fundo é meu, BT Aham Na real Troca, 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 troca Miro você o fundo e eu miro o quadrado Ô, Binho Eu tenho que jogar, eu acho que no esquema de, mano Batendo, tipo Batendo varanda lá, tá ligado? Com flash no meio Ah, sim, sim Flash no meio, é boa É, eu fico bangando do meio e você fica batendo varanda lá, véi É boa, é boa Porque se deixar os cara encostar escuro e B, fica muito difícil, né? Deixa eu ver, guys, vamo fazer 10, hein? Acabou Como é que tá? Quem tá sem aí? Mano Eu tô sem Tá Uh... Só no E Só no E Ô, Binho, os cara tão rasgando escuro? Não Tô travando com o esmoço, né É porque eles tão travando com o esmoço e mola Tá, tipo Cara A gente tem que fazer algum round e bater 3 pra B, pô Dominar que o esmoca a porta lá Ô, Eta, você sabe me focar a meio perfeita também? Uh... A perfeita do meio? Mano, eu acho que eu lembro, véi É na árvore ali, né? É Sim, eu lembro Tô esvocado Tô esvocado Tô ego postou do meio rápido Flash bang Nada Fire no... Quer flash de varanda? Quer flash de varanda? B é meu Mano, segura Vai, vai Vai, vai Ganguei Mais, 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 mais um varanda, mais um varanda agora Mais um, mais um porta, porta, lá atrás Pode ter entrado o B, viu Ah, tô rodando, eu tô rodando o B Ah, tá clear E é meu Tá clear Mano, tão varando Matou dois portas Mano, 10 de vida, 10 de vida É só vocês não morrirem, viu Mano, um tomoga S Mano, dois por 10 horas Como não matou, véi? Tempo é meu aqui, ô, BT Tão entraram? Não Não Pode tá indo pra varanda Tem um com 10 Tem minhoita Tá Tem que começar a se preocupar Acho que tem escuro aqui Bt é o nome Bt tá sendo o nome Caralho, como que o spray não pegou, véi? Não, tô falando Pegou Pegou assim, véi Bora, a cara na mão no E 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 Um raladinho quebra, hein Boa, boa É nóis, o Etinho A gente não perde, hein, pai A gente não perde, é isso, bora Mano, eu vou iniciar pelo meio aqui direto, tá? Eu acho que os cara vai querer jogar meio forte de novo ali até o que tava dando certo pra eles, ó Eu vou... Bola longo, esse aí, smoke Eu vou... Eu vou bater, né Eu vou bangar atrás da... Isso, da caixinha depois, tá? Isso, da caixinha depois, tá? Incendiary out Vai ter coisa rápida vez, pá, véi Travou varanda, guys Cuidado Eu não tenho visão, tá, mano? Tá bem escuro, guys Não tenho visão Tem coisa B, tem coisa B Tem coisa B Tem coisa B Domino só em cima da varanda pra você Tá Meio 1 Não entrou, não entrou, não entrou bem Tá Eu dei um tiro pra baitar, Guetta Tô me lendo agora Não passa agora Tô me lendo agora Tem uns 2B, pelo menos Seguir, vai tomar aqui Eu mostrei o errado, né Sim Pode ter um cara na caixinha, Ueta Nada Nada caixinha Nada caixinha Nada caixinha Só se tiver fechadaça, tá ligado? Tem B Tem B Tem B Tem B Tem B Tem B Ó, tá bolando escuro Tô dobrando agora o escuro, Guetta Mano, tô rodando pra B, Guetta Tá no pezinho, Up Tô dobrando o escuro agora, Guetta Aham, sim Vai escuro aqui Tem smoke ou então? Tô rodando pra B Não Tem Alfa, brinde, scope, rampa Tem escuro Vou mirar rampa Tem escuro, Guetta Mira, mira, mira Batei o Alfa Escura meu, escura meu Rampa mais, rampa mais Rampa mais Passei smoke Escuro e voltou Usou esse Fez, Guetta Rampa mais Rampa mais Trinta de vida ele ficou Caralho, eu matei o primeiro e tirei 90 do segundo, velho A boa spam, mano, é vocês dois AB e jogarem um pouco mais, tipo, close um do outro, tá ligado, velho? Botar, sei lá, qualquer coisa, joga os dois escuros, deixa os caras entrar a rampa ali pra não você ficar se parando muito. Aí vocês tem mais 3, né? Sim, velho. E outra coisa, se vocês quiserem give a AB e ficar vivo, não tem um mundo que a gente não ganha esse retake 5x5, tá ligado? Não tem um mundo que a gente não ganha esse retake. Tipo... Ou dá pra, velho, que eu igual falei, velho, dá pra segurar até essa rampa, esse corredor pra gente, velho. Ele vai um escuro lá, joga 3 pra B na rampa, já batendo, com um flechando e dois comendo ali. Acho que a opção de bater ali é melhor, velho. Dá pra bater, velho. Então, eu posso dropar aqui, vamos dar uma forçadinha aí. Vamos dar uma forçadinha, eu vou dropar. Mano, dropa uma scout pra mim alguém, que eu faça M4? Ah, você tem a sua, vai, vai, vai. Fazer famas, então. O ETA, só vai no meio. Só tomo tudo, os restos vão lá. Tem mole, o ETA? Ou noe... Não tenho. A gente não tem mole, mano. Tô solo na A de B de 150, velho. Mano, tem que passar por 100 saída, então, oito, eu vou desmocar meio, tá? Tá. Mas foram só dois, vai ver, porra. Vamos ficar escuro aqui, velho. Bora, bora. Ele me viu, Spar. Então, você vai também, guys. Vou bangar atrás da caixinha. Bora, bora, bora. Banga meio, guys. Nossa, fizeram 10 ganhos. Tem, 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 tem. Mais um meio, mais um meio, vinho, passando janela, já. Passando janela, já. Para direita, vai direita aí, meu. Boa. Tá B, tá B. Tá B. Não entrega, guys. É, não perde arma, não, né? Nem entrega, legal. Vamos rasgar, não é? Bora. Tá na volta dele. Ok. Qual é a entrada do B. Já, ou passou a TR. Ah, TR é minha, não é? TR é minha. Pode estar encurtando escuro também. Vem escuro. Vai comigo, vai comigo. Meada. Vou aqui, meada. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tá vendo, ó, vocês têm que ficar batendo varanda mesmo, saindo nas smoke aí, moda-sí. Tá ligado? É que dessa vez os caras não travou a gente também. Os caras que estão com nada. Oh, dropa uma. Oh, não é? Oh, não é? Oh, não é? Pt, quem com ele eu fico... Pode ser. Dropa uma. Oh, eu dropa uma. Não, não, pera, o outro tem. Vamos dro... Vamos dro... O outro tem, o outro tem. Tá, eu jogo sem prolete, tá aí. Vou jogar bomba B. Vou jogar bomba B. É pro e-mail ou B? Não, eu vou B, eu vou B. Bate rampa lá, vou fechar as cortes de vocês. Eu batei full. Vamos embora. Eu fui então. Paguei, paguei. Tem TR. Mais TR, tô cego. Vem, vem, vem. Consegui, vai. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Tem mais um no Smoker BZ, calma. Mais dois, mais dois, mais um. Tá na caixa. Tá na smoke um. Tá aqui, mano. Esse é o maluco do pão. Maluco. Era bye, era bye, era bye. Eu drop agora. Olha a diferença, velho. Os caras perdidos. Vamos meter um 9x6, porra. Ó, agora não precisa fazer nada de... Ueta, joga esse round pra B, tu não jogou ainda, rampa, velho. Deixa ele sozinho, é, vai. Um 3x1, Ueta, solo B. Vamos lá, meio a... Tem 3x1, então? Sim, sim. Pensa atenção, a gente bate 3x1 e alguém já sobe varanda pra não comer espelar. Vamos lá, vamos lá. ir pro main. wascle, fast. Muito bem, muito bem, muito bem. Canção, muito bem! Nada, boa. Vamos lá. Boa, boa. Excelente. Ele veio varanda, né? Ele veio varanda... Era rápido do meio, mano, olha a varanda aí. Tá vindo também. Boa, boa, lindo. Ô, V PrzyA pra B de novo, então. Beleza, faz isso! Vamos bater 3x2, de volta e alguém já... Vai rasgar no varanda depois. Pra mim não é erro. Droga. Droga. É que eu bato com você de novo? É, ô Binho, mola longa. Mais três de novo? É. Binho, mola longa, eu vou molar curta, eu vou passar pro quadrado e aí você já vai sentindo varanda que eu vou bangar pra você abrir varanda, tá Binho? Aí no way fica tipo ali pela região do... do sem saída. Aí organiza. Lindo a caguinha. É isso aí, porra. Organiza essa caralha, bora. Incendiary. Fire in the hole. Incendiary. Deu bang, 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 bang. Peguei. Peguei um, tem mais um caixa, mais um caixa. Mais um, mais dois, mais dois. Pode valorizar, né, o way? Isso aí, dois, vou travar. Tem pra B, tem pra B. Voltei, voltei também, valorizei. Pega o way, tá? Tô ficando saída, tá? Tô ficando saída. Eu vou ajudar o way, tá? Pode ir, pode ir, pode ir. O way tá aqui eu vou, cara. O way tá aqui eu vou ver. É o que vem pro sol, o que vem pro sol. De boa, tá de boa. Tem pra B jogando, tá? Oita, bang uma pra cima. Pega. Eu vou passar... Meio deles, né? Não, meu. Fazer gay rampa, caga. Se o meio não for, teu avisa no way. É meu, meu, relaxe. Tá de boa. Ó, eu tô mirando escuro, caga. Tô... Eu não vou virar nada, tá? Eu vou ficar fechado. Tá, então... Eu não tô mirando escuro. Tá, eu olho escuro e você fica olhando rampa aí. Beleza, é isso. Meio não passa, né, pra... Não, tá suave meio. Tá. Perudir aí sim. Meio morto. Mais um meio. Ahn... Quadrado. Ruxando o quadrado com a C4. Quadrado com a C4. Tá com a C4 quadrado aí. Ai, meu, meu. Tá aqui entrando. Tô... Vou operar ele, tá? Calma aí. Vou não, vou não. Tá no bomb. Tá no bomb. Tomou 40, 40. Tá CT aqui. Mano, tomou tiro. Se ele tá com 10 de vida, então. Se tomou 40, ele tá com 10, é. Quadrado não. É, quadrado mesmo. Quem da caralho? Pô, Renan... Moleque, eu ia te vingar, we. Nunca... E aí, galera, vamos querer? Ô, Betê, ô, Betê. Você sabia que é teu clutch, Betê. Relaxa. Mano, mas é porque o cara operou o ETA na maldade. A minha operada no começo, ela foi tipo, foi recurso, tá ligado? Mas o cara operou o ETA na maldade, aquela discount. Eu queria devolver, tá ligado? Tá certo. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. E outro, eu confio no ETA, porra. Ô, vamos bater no ETA, porra. Vamos, vamos, vamos. Tá bom, velho, tá bom. O ETA, 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 ETA. É a luz, é o sol, é a luz do ETA, ETA, ETA. O ETA. Fechou, fechou, fechou. Calma, velho. Chat, fica calmo, velho. Faz... Ha, o que que tá fazendo, velho? Peguei a banca. 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 Eu botei pra caralho, eu jogo demais. Eu jogo demais. Tá equivocado aqui, velho. Não jogo tanto assim não. Já passou um negócio. Passou um com o templo. Mandei esse 4, molei, molei. Como é que os cara mirou? Sério mesmo. Ele tá mirando temple só. Mortei a banca. Mortei a banca. Fomei, somei, somei. Mirei de power. Departinada. Peguei. Ah, velho, eu marotei na smoke, um cara atrasadão. Espamou, deu reload e entrou atrasado. É, 9x6 é coisa linda, hein 9x6, vamos ver Garotinho, compra aí, ó Vou iniciar pro meio, esse é o que eu acho Vamos fazer um 2-1-2 meio recuado Meio taca as coisas e sai Ueta, vem pra ar comigo, vem pra ar comigo Me bota na boa ali, ó Esse cara, vamos vir fazer a padrão agora Vamos fazer uma gai lá dentro Vamos fazer uma gai lá dentro Tô sem, tive que deixar a minha, não é? Aquele bagulho lá, vamos fazer a padrão Tô fazendo, mire aí Eu vou até virar na esquerda, esquerda aqui é meu, BT Aí, é teu, BT? Não, 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 não Não, 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 não Mira minha direita, mira minha direita Tá, banguei Mira na sua direita Vocês vão ter que olhar quadrado daqui a pouco, viu, Napoleão? Tá, culpa de AWP 1 Ueta, vem um pouquinho a mais, pesca esse cara aqui Tem, tem, tem Bangue, bangue, bangue Não vi, BT, tô rodando Cuidado com quadrado agora, Weta Vai aqui, vai no mais Tá, relaxa, quadrado vai ser meu Eu vou pegar quadrado aqui, guess Eu tô com 10, tô com 10 Troca o retorno Ah, não consegue, nem fudendo Tô muito longe Tô com 1, véi Tá escuro, tá escuro Me cortou escuro Dois, dois, dois escuro, ganho É só não morrer, porra, eu tô costas Dois escuro e um rampa Cuidado do Lerker aí Na pior, fecha a furo aí BT tá costas Mano, eu não achei o Lerker, tá? Mano, um escuro na boca A rampa com C4 Dois escuro e um rampa Eu vou matar a escuro Eu vou matar a escuro Eu vou matar a escuro O retinha tá bem O retinha tá bem, segura O retinha tá bem, Gerson Rapa, rapa, rapa Fulbão boa, não é? Mano, essa facada acabou com o meu jogo Porque, por exemplo Essa jogada agora Eu tinha que ter ido pra marotar e ganhar um round Mas eu tava tão abalado da facada Que eu tentei matar na safe E foi a pior decisão, velho Matar na safe, BT Foi Mas tá bom, tá bom Tá bom, tá bom 9x6 eu falei, velho Era só a gente acreditar e organizar, porra Começou meio lelé, né? Começou, velho Cara, vambora Qual é a boa? Mano Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá, confia Eu vou esbocar base em CT E vamos lotar pra default, velho Tá Como é que a gente faz aqui? Os primeiros dá come pra direita Quadradão ali Mano, a boa tem que tá a ganhar a capela, velho Ou quadrada, tá ligado? Então ganha o tempo, porra Vamos com essa missão de ganhar o tempo O caguinha fica no strafe ali E o FBZ vai plantar Bora Agora é o quadrado ali Eu vou picar shot no Yuri Agora já foi bagulho Quadrado eu já ouviu, velho Agora é o picar quadrado e vou bolotovar a default Olha, piquei quadrado, pode abrir, guys Bora Templo Vamos dar ali nele Fui Calma, Eta, calma Esquerda, esquerda, esquerda Mira Esquerda e direita Fudeu Calma, calma Vamos esperar, vamos aparecer Eu tô no contato de vocês, tá? Tá Toma aqui, um, dois, três E... Não, abriu ninguém 3 CT, 3 CT, 3 CT 3 CT, 3 CT 3 CT, 3 CT, 3 CT 3 CT, 3 CT 3 CT, 3 CT 3 CT, 3 CT Ah E a fusão Valeu, valeu, excelente Valeu, valeu Valeu, mal mesmo Matei ninguém Valeu, eu não precisava Não precisava ter aberto ali atrás Eu acho Era só manter aquela região Tá ligado Mas foi muita gente pra lá, né, velho Acabou que foi geral pra dentro Eu tenho AK colete Eu dou AK Ô, vamos AK, vamos AK colete mesmo E ir na Anabira, velho Pega aí, caguinho Eu drogo no AK, drogo no AK Eu drogo no AK É o que? Seu que eu enter? É, scout Ó, no W, você pode ir, ó Eu bloquei a janela aqui Tá, vamos abrir do Anabira Do contato de vocês Do contato de vocês eu vou desmongar quadrado Bangar e colocar o default Mano, a gente dá 3 AK e eu cravo de algum lugar de scout Pô, vou ficar igual um cone aqui, velho Tentando pegar um frag aqui, velho Tá, 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 agora aqui Pressão B, viu? Do contato eu vou desmongar quadrado e bangar Quadrado, quadrado de mira Dois, dois quadrados Dois quadrados Ele passa bomb? Não comeu, não comeu bomb Tá, vou ganhar tempo então Vou pegar uma kill aqui Dou C4, velho Passei medo Tendo medo Basta CT No tempo, um Basta CT, tomou tag, eu acho, no tempo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, 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 valeu demais Caralho, eles largam o bomb, eles jogam pro quadrado, hein Aham Ah, é fácil deles Mano, já deu pra ver Consegue bangar uma escura aqui pra mim Eu vou correr de TEC9 aqui Cara, não acho Eu vou bangar perfeito Pô, não acha bom de correr, velho Os caras tacando muita granada anti-rush Vamos esperar essas molotovs estourar neles Dar o respaldo, esse é o melhor, tipo, é bom Então vai, então vai Tô com duas flashs, velho Pega aqui no will Tô com ele, tô com ele Tem round aqui, não vou querer, viu, galera Pera aí, velho Eu bangar perfeito Cuidado batendo aqui, guys O rampa Bangar Oi, vou flechar a primeira Flechei por cima Tá, a gente flash Posso flechar a segunda Morto, morto, morto Abra a escura sem nada Morreu Pode bater rampa agora Tem mais um escuro, calma Vamos, cara, vai Vai bater, viu, cara Eles vão pôr pra varanda, velho Será que tá peco? Tentar o plant é good, hein, guys Vou dar uma bala no cara default aqui, ó Tá um default Default Repro sombra Deve ser um sombra e um sol, guys Eu também acho Alá, Nilba Nilba, Nilba Nilba também Então Valeu, valeu, valeu Valeu Resmoke do response se quiser Mano, vamos trabalhar na parada de ficar redominando do meio pra gente não ir peçar a guerra e ficar somando a HE, tá? Vai querer do resto? Resmoke bem? Mano, não precisa não Vamos, deixa a gente... Bota o ferro e na calma, né? Tá Eu vou mirar A, velho Pega recurso aí, quem tá sem, ó FBZ, Flash Pronto Pega o bolo aí, Nilba Pegado, né? Mano, se eu não me engano tem umas famas lá Tem que ir mais alguém pra trabalhar essa B lá, velho Eu tenho o que ganhar, eu tenho o que ganhar, tá lá Meio que eu não vejo aqui, guys A meio tá de boa Vou te virar lá na frente, eu não vejo Tá Vou ficar close aqui Meio tá suave, tá? Olha a mira aí agora Tô olhando, varando Tá Tem mole vinho ou não, né? Não, não tem Sobre no meio Vai smocar Sem saída, ó Sem saída com 10 Dá pra matar? Consegue mirar quadrado pra mim? Ó, um quadrado Quadrado e sem saída Ele saiu na esboca, bota Esquerda da esboca, caga Morreu, morreu Colô, tovado Pilar, pilar tem um, pilar tem um Dois B, dois B, dois B Um pilar, um sol e esses caras Um A e um quadrado, então, deve ser, velho Ó, vou soar Chegando aí Deve ter um cara olhando janela aqui, velho Dois B, dois B, dois B, dois B, dois B, um respawn e um pra direita A CIDADE NO BRASIL 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 Na esquerda, na direita, quer dizer. Dois escuro agora. Fodeu, galera. Você só vai me ter fé. Valeu. Cara, fala uma parada. Mano, vamos fazer fake esse round. Binho, eu e você pra B, vocês três pra A, tá? Pega a visão, Binho. Você tem smoke? Tenho. Você vai dropar smoke pra mim ali, eu vou dropar molotov pra vocês. Chega molotovando a boca, tenta colar ali na direitinha. Eu vou executar B sozinho, vocês vão 3A na mira depois, tá? Eu vou executar B, o Binho tenta pegar um frag e vocês vão 3A na mira. Bora, vamos pegar esses caras. Vou dropar molotovando. Deixa ali no cantinho ali, ó. Vou botar bomba aqui, ó. É, vá, 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 vá. Não tem mole pra vocês. Não tem mole pra vocês. É not live, eles falaram. Not live, not live. Aqui é foda, mano. Não, é LL, é LL, é LL. PADM isso aqui? Tem. Tem. Ele tava aí, mas ele saiu. Tava aí. Deixa ele lá, velho. Sem maldade, velho. Os caras, velho, vão fazer esse anti-rush, que é o que sabe fazer, tá ligado? Se a gente jogar com calma, não tomar pique, se a gente não tomar pique, a gente consegue entrar no fim do round. Tipo, os caras vão ter que dar o meio pra gente, tá ligado? Eles não vão ficar no meio. A gente consegue splitar, velho. Meio com A facinho, pô, dois pela quadrado, três A. Consegue splitar do, é... Escuro pra B, tá ligado? Acho que é só a gente não tomar pique. Ter paciência que a gente consegue fazer direitinho esse TR, velho. É isso aí. Tem que quebrar ele só, mano. Tem que fazer um round pra quebrar ele, velho. Não, isso aí sim, mas eu tô falando. Se a gente ficar, velho, dando soco aí, ó. Vamo na calma, faz o fakezinho aí, ou se tiver num tempo bom, vai. Agora a gente não vai fazer mais, não. Vai tirar. Então vamo jogar na calma, velho. Vamo fazer um padrão legal. Mano, acho que a gente jogar um blocão é agude, porque a gente tá jogando muito separado, tá ligado? Pega a visão, eles não tão batendo nenhum round no corredor da B. Eles tacam as bombas, mas eles ficam de trás. Começa de início aí o ETA e o FBZ pra B, tá ligado? Sem morrer. E aí a gente vai fazer um redomínio meio. Aí vocês redominam pela varanda e nós redominam pelo meio, tá ligado? Aí a gente pode finalizar escritando, tipo, ou pela base de TTA, ou tipo, o quadrado A, tá ligado? Uhum. Começa o Binho e o FBZ pra... Ou o Binho e o ETA pra... Pra B. E a gente começa aqui pro rumo da A barra meio. Tá. Depois eu passo do rumo da A barra meio aqui, né? Pode dar uma flash ou eu... O cara aqui... Colocou meio... Só fingiu a batida. Cuidado que eles podem estar meio mirando a baranda, tá, guys? Depois eu vou explicar... Depois eu vou explicar a janela e vou provar a saída, tá? Tá. Que bom saber de você aí no... Ô... Pô. Coutilou. Vocês tão barando a rampa, Bim? Tá barando. Tá, vou explicar a janela, ó, expliquei a janela. Peguei, Nui. Tá. Tô pronto e desmoquei, tá, man. Light aí. Banguei. Também quadrado. Mas eles tão fugivados, guys. Isso. Ô, ô, só vamos... Tá, eu tenho pra ele lá atrás. Tá, 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 tá. Vamos dois quadrados e três A aqui. Vem, 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 vem. Três quadrados. Vem só um A comigo. Vem só um A comigo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Prepara pra ir. Calma. Isso. Vamos na calma aqui, Nui. Tô com vocês. O esquerdo é meu, tá? Tá. O esquerdo é meu, tá? O esquerdo é meu, tá? O esquerdo é meu, tá? Bora. Vou abrir. Vindo. Autor clear. Cuidado. Yuri, Yuri, Yuri. Yuri. Quadrado, quadrado, quadrado. Quadrado, quadrado. Quadrado um, guys. Quadrado um. Mirei quadrado, mirei quadrado. Marei quadrado. Batei default, tá? Quadrado. Ct, teu? Ct, teu. Quanto é o esquerdo pro quadrado? Vai, agora é o link do mal. Tem quadrado aí, Mirei. Quadrado de double. Quadrado de janela, HS. Bt, tá de out. Bt, tá ganhando quase um pouco. Bt, tá ganhando quase um pouco. Boa, garotinha. Boa, garotinha, seu. Boa. Quadrado de anela, ele pode tá batido, CT, ou pode tá quadrado também. CT, 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 CT. Ct, CT, CT. Já passou, né? Tá, tá, tá. Tá vindo tempo. Aqui, tira cara. Close e bomber. Dois de zoom. Tô contigo, fechado. Peguei a ele. Ai! Excelente, BT. Excelente, vamo. Excelente, vamo. É isso, guys. Oh, mais um Naud na teoria quebra, só. Beleza, pega essa W.E. Que... Velho, cês viram que aconteceu exatamente o que eu falei? A gente conseguiu dominar o meio no walk, splitou e deu bom, velho. Tá ligado? Mantenha, eu te dou arma, FBZ. Eu vou de Galil, pega aqui, ó. Resmove, mid, respawn. Mano, vamo no mesmo esquema de jogar Lenko e redobrar o meio. Lindo, é lindo. Mantém. Eu guardo uma molotovinha, tá? Só a molotov atrás do quadrado lá pra esse cara não barotar lá, tá ligado? Tá. Depois cês molotovam lá, velho. Ó. Colocou pro meio. Dois do meio começou, velho. Sai o Wetter. Vamo avançar, mas vamo fazer alguma coisa. Trazaram a minha vez, Wetter. Tô querendo. Desvocaram aqui, vinho. Descobar a gente tá batendo o meio. Bateu, bateu o A. Porte colado. Vamo igual a bangar. Tô mirando tua esquerda no relógio. Tô fechado, eu vou ficar atrasadaço, tá? Tá. Parando da praia. Tá, tá aqui, tá aqui. Tá. Prepara meio aqui pra redominar. Vamo colar. Vamo pro A agora. Vou bangar meio. Bangar meio. Bangar meio. Nada clear. Um sol. Pegar a janela. Sebraram escuro. Esquerda. 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 Vamo finalizar a BC round. Vamo, vamo, vamo. Ó, eu cravo sombra. Tem um cara sol 100% de energia, guys. Tem um sol 100% de energia. Vai noi, vai noi. Eu vou com você, viu? Vamos pegar. Bora. Bora. Porta aí. Porta com o lado, Guetta. Porta com o lado. Valoriza a rampa. Vamo por escuro. Vamo por escuro. Tem um Guetta. Não, não tem. Pega esse CT Cadê o Nilba, guys? Nilba clear Um costas, varanda Não sei se vai, ou direita Varanda meu Só contigo, caga Não vi varanda, tá? Vai meu, guys Pode ter save isso, viu, guys Deixa o Eito Vai da sombra, salvaram Salvaram, guys Fica alguém aí, velho Sei lá Tranquilo, guys Vamos perder a arma não Cara, perceberam? De novo deu certo A mesma coisa Vamos manter, velho Tá aí, tá aí Agora é round a round Vamo aí, vamo aí Beleza, guys, linda porra O Eita Me dá AWP no respawn aqui Eu vou ver se o cara passa aqui que sair daqui do meio Depois eu desloco Picar o fogo no meio, Guetta? Não, não precisa não, vou picar de trás mesmo Tá, quer desmonte o meu respawn? Mano, pode desmocar, Binho Eu faço, quer que eu faço? Pode desmocar, pode desmocar Eu vou cravar o cara passando aqui, spawn mato ele Eu vou flechar meio Tem que tá solo Demorou, demorou Mano, nada a meio, guys Tem bang em meio? Eu tenho, nada a meio Bang aí Rebrou B Rebrou B Rebrou B avançou até a porta mesmo? Nossa, errei de muito escuro, cuidado, guys Morrei não, Roche Avançou A Recuo Quanto? Quanto? Tem um aqui no meio do nada aí Não sei se é a nossa errada ou que é deles Vitor, eu falei, eu errei Eu errei na varanda, não é? Não, 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 é no meio mesmo Morreu avançado Ô, BT Ô, 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 fica parado no meio Alguém só recuado E vamos consar a B todo mundo Tá, não, não volta agora não Volta agora não, faz a padrão Mira B, tem 1 minuto e 20 Vai entregar, confia Eles precisam querer quebrar a B aí, Binho É, ah Tô mirando escuro aqui Passei pra porta, passei janela, tá? Tá, segura, segura Tô parado, é, não vou jogar Quem tá comigo aqui, ô, BT? Tô com você, Binho Tá, mirando escuro agora A janela parada Vou mirar nil, vai pegar o gata Vou ter nominado Nilva clear Ativa closet Tá Passei dentro da janela, galera Tá, vamo fazer assim, vamo fazer assim, ó Ueta, ueta Junta com os cara lá, junta com os cara lá Eu vou ver se eu pego uma info aqui na, 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 só pra ver o que que tá rolando Tá Se causou, não joga Calma, calma, calma Tá tranquilo, o E tá bem posicionado Eu vou causar e o BT joga, tá? Tá 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 jogando B Tá daqui Tá daqui, cês smoke bomb Claro Eu tenho vocês de mega costa aqui Eita sec, guys Girando, tá girando no ar, girando no ar É, calma Agora, guys, venga agora, venga agora, vai Ataca clear, velho Venga agora, venga agora Gravei sol Nilva clear, meu clear Faz um CT diapos comigo Pode ser sol Climbinado escuro, escuro é meu CT diapos comigo, cê Pegado Escuro, quadrado Escuro, quadrado Acredito, foi morto, escuro meu Pô, do quadrado, quadrado, quadrado Moleque, demos um nó nos caras Esse caro perdido, velho Cai pra caralho Tem AWP aqui Tem AK também, caga Tem AK também, caga Ah é, Lopes Tem cara pode estar pelo quadrado aí, mano Ou pode ter no estado do ar, velho É, pode passar no TR já, guys Fica na bomba, alguém? Relaxa Eu tô na bomba, eu tô na bomba, guys Esse cara ou ele cumpriu o TR ou ele tá pelo quadrado, velho Tem, boa Vou deixar ele não pegar AWP aqui, tá? A AWP ele não pega Boa, boa, boa Vamo Vai BTzão First ali É nóis, porra Vamo Tá matando, BTzão Coisa linda, mano Pera aí Pô, tava bom demais Noei posicionado ali O Caguinha chamou Deu tudo certo, velho Ó, eles vão fazer alguma coisa agora Pera, na teoria só tem um cara, velho Ele pode estar salvando uma AWP, cê ligado? Não AWP, o Noei matou AW, não? Matei, matei Não tem AWP Vamo padrãozinha E depois a gente põe o ETA pra trabalhar, velho É esse meio tá bom, velho Vamo mudar não, galera Vamo mudar não, tá dando certo Por que janela? Pega o passeio na mira 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 Tem escuro, escuro bateu Vamo lá sem saída Vamo lá Nada Escuro bateu de fama Cuidado aí Pateu o beijo aqui Pt1 Motei janela aí P9C4 ETA Alguém trava no quadrado? Tem escuro Vé, eles travaram dentro do escuro já, tá ligado? Tem no quadrado? Outra vez só Vara não Não, tem Tá beleza, boa Nossa, não foi smoke no quadrado Tá, 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 calma Acho que eu consegui ficar por cima Passei, passei 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 janela de novo Vai B, vai B, vai B Eu smoke o sol, velho Pelo caldo, ele faz o mesmo bagulho do nó aí Não, não, não Vamo agora esperar e vamo na mira O E tá abrindo, a gente vai É, ô caga Travaram mais um escuro Cara, o escuro é nosso? Não, eles tão mantendo escuro Tá smoke? Eu vou smoke, mano Smokei sol, guys Smokei sol Vamo pela rampa, tá? Eu jogo o escuro aqui Vai ser duro, velho Não morre, azul Relax Ó, escuro aqui Vai ser no limite Relaxa Travei sombra Eu vou fazer eu entro pra esquerda Eu faço, Felipe Presidente, que eu faço? Bora, pode fazer NILBA NILBA, NILBA Matei escuro Matei escuro NILBA, 3, 3, UBA 20 sec 20 sec 20 sec Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu E quando a NILBA 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 Nós amassava eles Eu ia abrir, rolou o Murph do Tem um... tem um drop de alto Dropei, dropei Dropei Drop ainda? Aham Ali foi foda Que o cara guardou essa smoke pro final, velho Ah, eu acho que tenho Ah, eu acho que tenho Tenho, eu tenho Bora, vou dobrar meio rápido, velho Bora, vou procurar... Eu apago, eu apago Eu dano, eu apago Eu vou bandar, eu vou bandar Aham Eu vou bandar Quadrado, quadrado Mirei varanda, mirei varanda Tô mirando varanda agora Avançada da W rampa Passei pulando aqui Voltou pra direita Eu errei rápido aqui, guys Passei também, foi pra direita Tá, tá aqui, default, default CT aqui Pode CT Mais um ADW CT, CT Boa CT aqui CT aqui Trouxe, trouxe, trouxe É um AW pra B Vai ter um cara aqui Vai junto, calma Smocou o fundo lá, pode ir em qualquer lugar Tá, parado, parado Mola aí Você é só plantar, Guetta? Plantar, né? Pode mirar CT aqui Quadrada Vou recuar pro escuro, tá? Tá Pode ter fundo Um fundo Um quadrado Certeza? Quadrado, quadrado, quadrado É quadrado, acho que não tem ninguém costa não, velho Vou dar o clear aqui Pode mirar CT aqui Costa, clear Pode ter... Muito difícil, velho Muito difícil, velho Chance de ser os três quadrados Quadrado Eu tô bem aqui, eu levo um pelo menos Costa, costa, costa 8T Quadrado e costa Quadrado jogou e costa também Uma bala, pai Valeu, que azar, velho Mano, o cara do cadastro jogou muito lento, velho Valeu Eu dei o clear nas costas inteiro, o cara tava lá, mano Relaxa, relaxa Eles tão quebrados, eu drogo com uma K, velho Ô vamo voltar pro... Pra pra facilitar da lá, velho O split A, aquela padrão, o split A infiltrando Eu acho melhor, velho Dois blocos, fica legal, velho Eu guardo as mãos pra redobinar meio, tá? Tá Vocês dois começam pela B aí, Binho e FPZ Demorou, demorou. Tem o Minho e o Eta e o Pachador que eu vou fazer. Fijão Nelson, vou fazer o patrão, vou fazer eles gastar. Gosto mole meio, domino meio forte sim. Domino meio forte. Mano, mole B e 2 HE, velho. Tô varendo aqui. Outra mole, gastaram 2 mole B. Mano, é 2 B e 2 meios, viu que saiu. Se a WP deve tá solo, velho. Gostaram 2 mole B, 2 HE e 1 boot, velho. Vou preparar um domino meio, viu? Dá pra ir rolando? Tá. Calma. Ok. Vamo lá sem sair. Calma. Calma. Pra acabar, relaxa. Não fomos, não fomos. Calma. Vestivamo agora, vai. Paguei uma. Dá seu smoke pra mim ou esse? Ok. Pega a janela, aperta. Bangar a janela, bangar a janela. Cega. Nada assim mesmo. Nada sem sair, né? Deu a janela, guys, cuidado. Pega a visão, a gente vai finalizar assim. Eu vou fazer fake B, vocês finalizam 2 pelo mano. 3 pelo quadrado e o BT pela A, tá? Claro. Vamos gober. Bangar a janela pra pegar. 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 Vamos entrar no 30. Eu vou causar aqui, vocês não vão entrar. Juntam vocês 3 aí. Tu vai ter que vir com o bloco aí, com os cara. Sim, sim. Tô, tô já não. Bangar a janela. Bangar a janela. Tô aqui. Quadrado morto. Vamo. Vem caga, vem caga. Tá, tá quadrado, tá quadrado. New, 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 New. Morto Yuri. Plantei. Quadrado é meu, guys. Quadrado é meu, quadrado. Quadrado é meu, quadrado. Quase CT é meu, tá? Cadê pro quadrado, caga. Tá, pode. Vai com você aí. Quase CT colando 2. Tem quase um alpe, alpe cravado. Pode ser tudo aí. Nada quadrado, véi. Sério? Nada quadrado, nada quadrado. Esse come CT que é meu, véi. Quadrado, caga. Quadrado, caga. Quadrado, caga. Quadrado, caga. Quadrado, caga. Quadrado, caga. Tão indo? Não, né? Não, ainda não. Vai ser 6, porque tem que perder eles vão quebrar, mano. É, eles só vão se matar alguém agora. Se eles perder eles vão quebrar, véi. Aí CT, o BT tava. Cairo. Beleza, guys. Nice round, véi. Boa, vamo aí, vamo aí, véi. Aqui é a mira, véi. Mira de ouro. É dominar, é redominar esse meio lento, ou explitar pra essa arma, né? Cardai joga no solo ali do quadrado, véi. Ai! Passei, bora. Consegui matar o AW deles, véi. Tropa, uma oita. Tropa. Ai, tamo noi. Guys, escuta. Eles tão jogando um solo A e um cara quadrado, não é isso? Uhum. Mano, Bingo, pega a visão. Você e o Eta vai dominar rápido a B e a gente vai finalizar. Parou, 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 parou. Cara, ó, ó. Não, daqui a pouco eu falo. Aí tava com o Raldão na mente aqui, ó. Que eles iam tomar agora o nó, véi. Véi, calma, calma. Ô, se liga. O que tava dando certo a gente sabe, véi. Não vamos mudar tanto, hein. Mas fala aí, cara. Não, então, ó. Pega a visão. FBZ e o Eta, vocês vão dominar a B mais rápido. E aí, vocês vão colar pra varanda. A gente vai finalizar 4A na mira e eu vou, tipo, vou ficar causando meio com vocês, tipo, indo 4A na mira, tá ligado? Porque eles tão jogando um quadrado pro quadrado e um cara bravo. Tá, fechou. Se tu conseguir prender o cara do quadrado ali, é GG. Mola a primeira, Binho. Vamo lá, rapaz. Cala aí, não é isso. Vamos lá. Um cara tá eu meio só. Um cara meio só esse round, véi. Não, foi dois, foi dois. Não, eu apaguei uma. Ah, tá. Fiquei abrir se quiser. Tem arma ruim lá. Fogou aqui, Binho. 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 Dá pra colar varanda já, guys? Vamo colar, não calma. Fogou aí, sim. Fogou aqui, bomba? Aham. Fogou escuro. Não precisa deslocar aí, Binho. Tá, presta atenção. Só faz o suporte pro caguinha pra dominar esse meio e vem pra cá todo mundo, velho. Fogou aqui. Bora, 4A agora, galera. Tá, vainın-pogou aqui. Vem, vem, vem. Vem, bom cá, galera. Cá sem saída. 4A, eu vou pegar um game agora, cara. Eu vou pegar um game agora. Colgo, colgo. Ô, VT, dá essa mó pra mim. Pandemie aí não caught up. Bora, bora galera. Bora pro esquerdo, VT. É agora... Mais uma meessa onde vai ser referido. Mais uma meожет... photo, photo, photo. Tempo, tempo na esquerda, tempo na esquerda, tempo na esquerda, tempo na esquerda. Era um AWP. Tempo dois, eu acho. Pode ser um só. Tempo quadrado. Quadrado é meu. Tempo. Tempo, véi. Quadrado é meu. BT, deixa eu mirar, deixa eu mirar. Minha BT. Minha mira BT. Tira a cara. Tira a cara. Mais um, guys. Vamos, porra! Vinda, Fabinho! Você é pica, moleque! Pô, me organizou, Fabinho. Tu me organizou, papai. Vinda! Preciso de uma. Oh, quebramos o N. Droga pro E. Droga pro E. Droga pro E. Traga pra sacar pro pele. Cara, só não morre de ganhada na mão. Não morre solo. Joga agora consciente, porra. Padrãozinha, velho. Padrãozinha, velho. Não morre, tá aqui. Não morre tacando granada, pelo amor de Deus. Obinho, cuidado com os caras quebrando nós aqui. Oh, escuta, escuta. Esse round a gente vai finalizar a B, tá? Eu vou... Mesmo esquema. Vou fazer o fake meio aqui e a gente vai finalizar a B depois. A gente tem que ser molotov em miúba esse round, tá? Tá, relaxa, relaxa. Beleza. Faz a ped. Tá, B, eu sei. Sei, eu sei. Eu não sei se precisar. Eu nem faz. Pra cara, eu nada a B, eu já vou fazer já, tá? Tá. Eu vou usar a minha aqui, então. Vou botar de cara aqui, velho. Dei de cara. Nada aqui. Eita, suave, hein? Tô gravando o ramp aqui, mano. Eu vou subir B, eu vou subir B. Baranda. Escuro, escuro, escuro. Não, então aqui, Baranda. O ETA pediu. Um, um sol. Mário, dá pé aqui, dá pé aqui, dá pé aqui. Vou preparar uma linha, mano. C4 tá básico, B3. Um sol. Ele vai querer pegar essa kill, velho. Velho, essa B é o osso pra gente perder. Volta pra A, velho. É da B se quiser, velho. Volta pra A abertinho, trocando tiro aqui na nossa... Ah, vou soar. Viu, a C4. Agora fica B. Agora fica B. Prepara pra entrar B. Prepara pra entrar B. Tá ruim uma coisa. É, tá ruim? Eu consegui montar um dos três lugares. Eu peguei escuro. Vamos ver um caçom. Desa, Binho. Vamos ver um caçom. Arma na mão, temos tempo, calma. Teu baguei, teu baguei, UETA. Baguei no E da direita. Traga. BZ, só fica B. Você não é. Enes, Bokei, não é. Tá. Ó, guys, tá com a linha. Tá com a linha. Tá com a linha. Tá com a linha. Não aqui não, Nilba. Respeito pro kill. Relaxa, mais um na smoke. Morreu também. Relaxa, Nilba. Fica tranquilo. Vai na minha. Ó, c4t só, Bt. Não, pô. Logo no eco. Eu cresço. Parada, parada, parada. Vou deixar escutar. Parada, parada. Vamos pegar, Alpe. Vai pegar uma bala aqui, ó. Olha, Step. Entrou escuro? Não, não. Entra escuro não. Tá aqui. Ei? Então eu escutei vocês. Tá desblocação, né? Sei, sei. Eu sei todas as ABs, eu sei no mesmo stick, se eu sei no mesmo stick uma vez, se quiser. Se quiser me dropar 3 smoke, eu faço 3 no mesmo lugar do B. Vai, BT. Assando, BTzão. Boa, linda, BT. Guys, a gente tá faltando agora pra fechar, tá? Esse é que... Tipo, a gente vai dropar a Spook ele pro NoWave, ele vai spuntar todas e a gente só entra tipo na banha, tá? A gente espera a zumba dele e entra na banha. É, pause, pause, pause. Se demorar pra spausar a gente troca, tá? É, só segura, vamos segurar. Eu também consigo molar a Nilba do mesmo pixel, tá? Boa, faz isso. Passa as 3 smoke e mola a Nilba. Preciso de mais 2 smoke. Ou você quer que o smoke come aí também? Não, não precisa não. Salve ratão, meu parceiro. Que daí eles ficam com a mira no meio lá. Boa, boa. Ai meu Deus, tô nervoso, véi. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que falar uma coisa aqui agora. Isso aqui é a Celeste do BT. Se você quer apoiar, meu amigo, BT, dá o sub, dá o sub. Porque tem sorteio toda semana de 500 da Blake. Tem o nosso sorteio mensal aí também. Nosso sorteio mensal. Não sei qual vai ser o valor esse mês aí. Tão dizendo que é 5k, mas não sei. Porque ficamos metade do mês sem fazer live. Tá comendo. Troca as 3 smoke aqui, ó. Mas... É só isso que eu peço pra você. Você não sabe o quanto me ajuda. Se você seguir no Instagram, no Instagram, no Twitter. Tá ligado? Me ajuda, véi. Pode fazer, pode fazer, no way. A gente vai na manhã, espera, guys. Mola a Nilba, mola a Nilba agora. Ah, mas a gente vai entrar agora, diretão? Não, ainda não, pera. Ó, molaram. Tem a bang aí, no way, por cima. Eu tenho. Tem mais uma, tem mais uma. Colabinho, cola comigo no meu trade, tá? Ô, mala a Nilba aqui. Ô, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Dá pé, dá pé, dá pé. Dá pé rápido. Prepara pra furar smoke, guys. Tô pronto. Mola a Nilba agora. Passou um pouquinho, que eu cheguei até. Puguei costa uma. Foda, é 3, é 4, 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 é 4. Fazer, 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 fazer. Eu sei daqui, véi. 4? Porra, acho que era 4, véi. É um mapa de bar. Cachote do Bomb. Pega quem é, BT. Cachote do Bomb da Rave. Desmock, eu desmocar o CT com a mapa. Tem nada, eu tá aqui, no meio, véi. Vando o seu trade aqui, BT. É só BK. O pé, véi. Cadado aí, Cadade. Guarda, guarda, guarda Direita, direita Guarda e quadrado, tá? Tep de flash A W, vou dar duas nele 30 sec Vai ter quadrado, guys Quadrado, atrás da caixa Yuri, boa! Base, base Ai, T4 T4, 30 sec Ai, se tinha smoke Ele vai tacar a pela aí já X1, X1 Ahhhh Deu uma voadora nele ainda Mano, tá dando certo É a A, pô A gente não perdeu nenhum Nenhum nesse quadrado Pô, mas a gente fez errado, ouvinho Se a Ezek B, você é o primeiro do respawn Você já tem que chegar ali E segurar o rush dos caras na rampa, tá ligado? Você voltou, tipo, no sentido A Não sei pra quê, velho É, soquinho, soquinho, soquinho Cabo, acabou, acabou Passou, passou, passou Bora, concentra Galera, doizinho de TR Só isso que eu peço Doizinho, vamo fazer esses dois primeiros aqui Bora, vamo, vamo Eu vou redobrar na B É pior isso que eu quero, mano Esse cara tava com 4 na B, velho Dá um pé rápido na B Dá um pé rápido na B Posso dar, posso dar, posso dar Não vou olhar, hein, galera Presta atenção Eu posso redobrir no B aqui, relaxa Qual que é a primeira então, velho? Vou lá na B Ok Dá pra ser 4 pra fora, Beto? Ah Calma, calma, calma Calma, calma Tá de novo, velho Pune só, Uetinha Joga o jogo gostoso Agora você me com ele, então Velho, meio, varanda é deles, calma Vamo dominar esse meio Daqui a pouco a gente vai fazer o bom Sai minha já, caga Vou bagar uma Bandei no W Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Calma, caguinha Calma, velho B, nossa, porra Não, vai finalizar A B, confia A gente tá fazendo todos os round-search quando a gente faz isso, velho Eles não tá ligeiro na A, velho Alguém tem? Eu tenho, velho Eu tenho, velho Vou fazer o end Vou fazer o end Alguém tem molo pra Nilba Um pra Nilba Um pra Nilba ou Pilar, tá ligado? Um pra Nilba ou Pilar Ah tá Entrei escuro, tá? Eu vou pro escuro com Nui Eu tenho molo CT de AWP, CT de AWP Sol, Sombra, Sombra na real Dois aqui, guys Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Para a flash pra gente Eu bango pra vocês abrirem aí na frente do escuro Pede Banga Banga, banga Ah, CT Travado nele Tem bomb CT agora CT, CT Não tá, tá Consegue? Consegue? Dois CT chegou, galera Sol O menino vai matar um Sol daqui a pouco, ele vai abrir, velho Eu não acredito, velho Costas Tal em costas Escurecia setor Você é um monstro, moleque Você é um monstro, Etinha Você é um monstro, Etinha Hoje tem, porra O Eta Eta, Eta, Eta Caga Tex Bora, porra Nunca mais Dá essa call pra B, porra A gente tá ganhando o jogo na A, porra Tu quer ir pro meu orgulho que tu tem? Vamo na A Esses Newpies tão tomando na A A gente vai na A Até eles chorarem, porra Guys, guys, ó Eu tô no melhor de falar do meio Eu vou cravar meio aqui, tá? Os três eu vou fazer conta, velho Era só dois B esse round, velho Porra, mas... Não sei, tá zicado Essa B não entra Ele segurou ca... Ainda, porra Mais um roundzinho Eu pedi dois Guys, não passou Newpa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ele voltou Ele voltou Caralho, mano Esse cara não posso Ele ganha ajuda Não é possível, velho Vai mesmo Vamo coar aqui Errou smoke Nossa, eu tô com pressa Tô virando de AWP Tá Ô, ô Caguinho no Wii Quer dizer, FBZ Vem cá, vamo domina esse meio, velho A gente tem que domina esse meio Então, ele pode tacar pela de AWP, viu? Pode, pode Tô achando também Quer dar pé? Pode ser Mofou Mofou outra, velho Eu não consigo ir Volou, tô bem Newpa BZ, tem que me ajudar Eu deixei meio pra você Tem full, tem full Tem full Não pega desmoque, cara Pega Nossa senhora Nossa, tá de boa, tem boa A janela tá desmocada, galera? Flash é pra mim Flash é pra minha equipe Pra eu dominar esse quadrado Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Morte Morte Cês tão indo meio, velho Cês tão indo meio, velho Nossa, tô musicado, velho Credo Faz a padrão Faz a padrão Já, já a gente vê onde a gente finaliza Só faz a padrão E vamo dominar o meio atrasado Só isso Ok E pune, tá ligado? Joga aquele CS duro Duro Me dá o pé rápido Acho que eu consegui pegar Joga um CS duro Tt, apaga a primeira do B ali Apaga, apaga pra ele ficar na noia Aham Depois eu faço um Faz um, hein, cara Vamo fazer esse, mano Vai querer, velho Passa pra esquerda Meio não bateu Passei, passei Nossa, queimou, bro Passei, passei meio Cai Mano, saquei janela Agora tá fácil, Guetta Tá Domina com ele, caguinha Tô mirou, mirou, mirou Ô, Eita Tô subindo Tem até quadrado que fica gravado aqui Tá, tá, tá Vamo fazer o seguinte, ó Tem uma quadrada? Tem uma quadrada? Tem uma quadrada, velho Cê prefere entrar quadrado ou fundo aqui, Weita? É na... Quadrado de coach na esquerda Não, vem rápido, vem rápido Vamo splitar Com você, cara Não, não vai pelo meio Não vai pelo meio A gente vai splitar 3 quadrado 3 quadrado e aí o Eita fundo Vem, FBZ 3 quadrado? É, 3 quadrado, 2 fundo Tá Tem que ser rápido, viu? Vai acabar de uma quadrada agora, mano Esquerda do quadrado renovou Fota, perfeito, perfeito pra gente, velho Calma, eu invento um pulo É melão, é melão Não dá pra cavar lá Não dá pra cavar lá Tô mirando, tô mirando Calma, tem que espelhar 30 segundos, velho Tem que espelhar Tem gente aqui, nós 3? Bora, bora, bora Mirar a direita, mirar a direita aqui Acho que tem gap, o Eita na esquerda Tá Tranquilo Quando eles explodirem lá, eu abro o escopo Boa Mais um quadrado Mais um quadrado Batou 2, mano Achei da esquerda Lá você tem de alta Vale, vale, vale Isso fica bom, tá bom Bora fazer isso aí O... O TR deles Era aquele bagulho, mano É pra... A gente... É só a gente ficar batendo escuro, tá ligado? Tipo, batendo escuro varando ali Bora, bora Aquele meio nosso tá muito forte Batendo em 3 também, velho Ahn... Qual a boa, qual a boa caguinha aqui agora? Ah, esse esquema mesmo A gente sair batendo meio aí E tudo de varando aí Tá Tira o que esses caras, velho Eu não sei o pessoal tranquilo aqui Nossa, então Fazer o nosso crimeirinho aqui E ficar na 20, bora Ahn... E essa zinha é sua, moleque Tá amassando, velho Tá amassando Tá amassando Tá amassando Concentrando, velho Concentrando Lembra B, galera Retakezinho qualquer coisa Mata o seu, recuo Vambora, o jogo é nosso, velho Joga muito Rola, curta ou chocolate? Mole, curta Incendiary out Vou desmocar, já em V8 Throwing fire Não, não, batei vinha Tá vendo, tá vendo Mano, eu tenho desmocar no meio, tá, guys Ó, eu bongo no meio, eu bongo no meio Passa a varanda, guys Não, agora... Não, tá desmocado Não dá pra ver, eu ganho Vai passar agora, tá Tá, guys, zack aqui, zack aqui Bung em V8 Imagina aí, a gente tem um ativo escuro, tá? Tô contigo, tô contigo 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 Voltou, voltou, voltou Voltou, 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 ganho É fake, é fake, mano 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 Voltou, voltou, voltou Pode ser dois tempos Eu vi um cara voltando no Bastair cem porcento, guys Meio Eu tenho um banho meio Eu tenho um banho meio, não, tá de boa Eu tenho um banho meio só Eu tenho um banho meio só Eu tenho um banho meio, mano Não fez nada, véi Tô dois tempos aqui, hein Pode ser Tô escondido no A Não, é só o Fabinho Tá mirando no A, oita? Sim, tô mirando Ah, tô escondido Bresha eles daria em pé Tem, 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 tem Moloto no Vale aqui Tô T-A, T-A, tá Tô T-A, T-A Mais dois, mais dois Quatro, quatro, quatro Tio caga Tio caga Tio caga, de mira Errar o smoke, errar o smoke, calma Não entraram Deu pé, deu pé, deu pé, deu pé, deu pé Morto, deu pé Morro com 10 Valoriza Morto, morto, morto Comerce, comerce 3x1 Tô cravado nele, tô cravado nele Quatro, quatro é nossa Voltou TR, voltou TR, já T-Quatro é nossa T-Quatro é nossa, não é? Sim, sim, voltou TR T-Quatro é nossa, não é? Tem, sim, voltou TR Valorizei, valorizei, tá Nossa, vai ficar na cabeça dele se vai ganhar, né? Não dá tempo dele voltar quadrado e jogar um round Nossa Calma Ô, ô, concentra Vai, joga no contato do ETA Mira o ETA Ah, tô te esperando, tô bem tentando ser então Não precisa jogar Tomou HS? Ô, sério, parece que a gente tá zoando, velho Ô, ô, ô Tomou HS? Não, rapaziada Foi varada, 36 Por isso que eu comi, irmão Eu dei 30 nele também Eu dei 30 views Tá bom, vambora, vambora O importante é o round, velho Salve Zotan, meu parceiro Um beijo aí pra toda a galera do Enceradeiros, hein Tenho certeza que tá aí apoiando Se bem que eles não usam bem Vamo largar bem e jogar forte pras pontas, velho Só se tacar granada Só se tacar granada no meio Jogo tá aí Vou jogar com granada pra B, velho Ô, não, hein Me dá o pé sol Não tem, não tem a querer Me dá o pé sol ali É, aí, ó Volta pra pra trás Volta pra trás Nossa, é o baranda Mola baranda Volta, volta, volta Não precisa mais Passante baranda Travei a Erdense Travei baranda Vou jogar escuro Jope na esquerda, tinha passado Virei, mano Aí é tudo seu Tô abt A Klee, a Klee, caralho Avancei Tô mirando... A Klee, porra Tô na base TR Pode jogar a B agora, viu, mano Eu saí Ficou a TR Ficou a TR Ficou a Tava voltando Voltaram 2 ou 3 sem você Voltaram 2 ou 3 sem você Meio? Um vindo aqui na... Um vindo escuro aqui Um vindo escuro aqui Meio escuro, mais um Peguei, peguei Pra atrasar, Guetta Flashbang Não comeu escuro, velho Não comeu escuro, velho Não comeu escuro O garotinho é seu Meio pode ser deles? Pode Pode Não tira muito elo, não Cremeu ainda, Guetta Eu não esperi Alpe B na boca, velho 2B, 2B Matei o Alpe, mais um Mais um, mais um Eta Valoriza, valoriza Eles acham que eu tô costas Só vão jogar junto, porra Valoriza, valoriza Tô fechado, tá fechado Relaxa Cadê ele, cadê ele? Não Tava na boca da rampa aí, BT Tá na direita ainda Beleza, porra Excelente, Eitinha Vamo, Eitinha Porra, zoar, Bt É nóis É nóis, caralho Sentindo o jogo Sentindo o jogo Pega a Kanui Pra tocar logo aí, ó Com essa cara aí, tudo aí É agora ou nada Vamo levar pro Toteirão, mano Vamo bater B de novo então, velho Bora, bora Bora bater Vai bater Porra Vai bater Vai dar Vai, vai? Vai, vai dai Vai 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 Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. 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 Mais um.